Veja as tretas causadas após derrota do Corinthians, graves acusações são feitas, se liga aí. E nós temos que estar preparados 100%. E hoje não tivemos a felicidade de sair com a vitória devido às circunstâncias de chances criadas pela gente, mas faz parte, a gente tem que ter a noção, a cabeça boa, porque sábado que vem, eu acho, se não me engano, tem próximo jogo e a gente tem que somar os três pontos para sonhar com a classificação. Há dias que nós costumamos dizer que podemos ficar aqui o dia todo que dificilmente iríamos marcar. Mas há de ressaltar, independentemente de estarmos tristes, portanto, pela derrota, e a análise que se faz geralmente, como eu digo, é o saldo entre o número de golos marcados e sofridos. Portanto, e nessa perspectiva, o adversário foi melhor que nós. Apesar de eu, e já o disse aos meus jogadores, dei-os parabéns não pelo resultado, mas pela entrega. Eu pedi-lhes para dar tudo e eles entregaram-se de corpo e alma a esta causa. Fizeram tudo e mais alguma coisa dentro de uma sequência de jogos que tem sido dura para nós, portanto, ainda para mais numa fase inicial, onde o adversário também não competiu durante a semana. É evidente que em alguns momentos sentimos que alguns jogadores já estavam algo desgastados, o que depois isso reflete-se muito, principalmente em tomadas de decisão, portanto, e nessa perspectiva em alguns momentos tivemos pouco discernimento, mas de qualquer das formas, mais uma vez eu digo que estou orgulhoso dos meus jogadores, entregaram-se, basicamente, naquilo que é a nossa forma de jogar e naquilo que é a procura de uma hipotética classificação, como eu já disse que há alguns tempos atrás falava-se noutro tipo de situação, agora estamos a falar já de uma classificação, é da mesma forma, estamos em contra-relógio, estamos contra o tempo, mas aqui há uma coisa que eu disse e sempre digo que aqui jamais desistiremos e no final fazemos as contas. A verdade é que a Ponte Preta foi muito mais consciente daquilo que se propôs a fazer em relação ao jogo do que o Corinthians, porque o Corinthians colocou 285 atacantes, bolas jogadas do lado, o Brigatti, de uma certa maneira, ele foi muito inteligente, já vinha sendo já bem antes, fez 16 pontos, classificado também, eu acredito que na chave do Palmeiras, e a Ponte mereceu ganhar o jogo. Na verdade a Ponte foi muito mais tímida do que o Corinthians, correu mais, foi muito mais organizada, foi um time muito mais compenetrado naquilo que se propôs a fazer. jogar futebol não é colocar 15 caras no ataque, jogar futebol você tem que ser inteligente, você pega uma equipe como a Ponte Preta, que está todo mundo lá, linha de 3, linha de 4, vem, eu não posso ficar jogando a bola toda hora na área, até porque tem 5 zagueiros, tem 15 zagueiros, vem por dentro, faz a jogada, mas aí o Corinthians ainda matematicamente tem chance, aí deu uma chance maior ainda para a Inter de Limeira, maior ainda para o Mirassol, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. E que acaba para o golo ser precedido de uma não falta, portanto é preciso também nós termos de dizer, mas em nenhum momento eu vou-me escudar no árbitro, apesar de, apesar de eu achar que primeiro teve essa, e depois este tipo de árbitro é um tipo de árbitro que não gosta do jogo. Portanto, eu não queria entrar por aí, não gosto do jogo porque deixa piquetar muito o jogo, muitas paragens, porquê? Porque é preferível para ele o jogo estar parado, porque se estiver a andar vai ter que decidir, e como ele decide mal, prefere fazer dessa forma, portanto eu só estou a dar aqui um perfil do árbitro que nós dois tivemos, e ele já me apitou até na Série A, portanto, não é, mas é preciso ter que o golo é precedido de uma situação, de uma não falta, portanto, é preciso ficar bem claro e bem assente porque as coisas não podem ser decididas, dano e me leva. Depois, é dizer-lhe que estamos satisfeitos com aquilo que tem sido a produção dos jogadores, os jogadores têm sido fantásticos, inestíveis, estamos tristes, muito tristes, de não ter tido o resultado que nos possibilitava, porque foram eles os responsáveis novamente de dar uma nova alma. Acho que isso mostra que eles entendem que a gente está se entregando, a gente sabia que o Ponte Preto iria vir para duas opções, ou bola parada ou transição. A transição a gente conseguiu controlar, na bola parada acabamos tomando um gol, mas, apesar dos aplausos, agradecer também a torcida que até o final, até o último lance estava apoiando, apesar dos aplausos a gente está devendo e precisa vencer os jogos, e acho que é sinal que a gente está se entregando, mas não é o suficiente, a gente tem que dar um pouquinho mais ainda. Do mesmo jeito que o Antônio tem falado desde que ele chegou, encarar jogo a jogo, a gente sabe que esse jogo foi um jogo atípico, se eu não me engano os caras chutaram uma bola no gol, acredito eu, então, acontece, vamos encarar jogo a jogo, tentar fazer nosso trabalho direito para vencer os dois jogos e poder tentar ver o que vai acontecer no campeonato, mas a gente vai se entregar até o último minuto do último jogo, isso aí é inegociado. Falar o que faltou hoje é muito difícil, acho que a gente deu uma, duas finalizações para eles talvez, finalizamos muitas vezes, é, cara, é dia que hoje não aconteceu, é, a gente trabalha para as coisas acontecerem todos os dias, mas tem dia que foge do nosso controle algumas coisas, fizeram um gol ali numa situação muito, é, um rebote do Miguel que a gente de repente não estava muito atento e depois não criaram mais nada e a gente tentamos, cruzamentos, finalizações, cabeceios, escanteios, tivemos diversos, cara, tem coisas que fogem muito do nosso controle, a gente tentou muito fazer a vitória hoje porque sabemos da importância e o que resta é fazer as vitórias, as duas últimas, os dois últimos jogos é vencer e ver o que acontece.